O Grande Banquete, uma história que Jesus contou. Este é Renato. Renato está planejando seu casamento e envia convite a todos os seus amigos. Um de seus amigos recebe o convite, mas não vai, porque está ocupado pintando sua nova casa. Outro amigo de Renato também recebe o convite, mas não vai, porque tem uma namorada nova e prefere ficar com ela. Outro amigo de Renato recebe o convite, mas não vai, pois planeja sair de férias nessa época e não quer mudar de planos. Quando o casamento começa, nenhum dos seus amigos apareceu. Renato está frustrado com seus amigos, porque outras coisas eram mais importantes para eles do que ir a seu casamento. Então Renato decide ir à rua e convida todas as pessoas que ele vê para o seu casamento. Quando a celebração começa, há muitas pessoas diferentes na mesa, que normalmente não se conheceriam ou se dariam bem. Renato está feliz com todas aquelas pessoas em sua festa. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que Deus dá as boas-vindas a todos para que os conheçam, não importam de onde eles vieram. Então Renato está feliz com KRW. Então, Renato está feliz com todas as pessoas que estão e enviando seus caos. Obrigado.